Vamos lá? Mais três minutos. Três minutos não vai pra julgamento? Das uma e preta, das antigas também, né? Vamos lá? Paulo Silva, Edvaldo Zulu, cadê essa pausa do povo da cantoria? Esse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. O Brasil onde a quesilha tá crescendo de verdade, sem responsabilidade pra sustentar a família. Quem vai daqui pra Brasília, ver naquela região? Encontre esquina um ladrão em cada rua, um vicarê pra ver. Se o Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Onde não tem embaraço, é quem canta, nem pro riso. Tem família em meu juízo, muitas células no meu braço. Tem estrelas no espaço, tem muita árvore no chão. No mar, tem um farão no lado, tem um árvore. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Só o garoto que eu vejo a glória, precisa de honrar a farda. Só assim o povo guarda o seu nome na memória. Ninguém entra na história, ninguém vira campeão. Sem boas armas na mão e sem suar a camiseta. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. A pátria não se conduz do jeito que esteja bem. Entre os ruídos não tem nenhum espírito de luz. Eu creio que no Jesus poucos ganham salvação, mas tem uma seleção. Só esperando o cabelo nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Tem muita coisa que some, outras que deixam saudade. A cura que é a vida que jamais um dia não come. E eu pra não morrer de fome, percutindo, viro o campo. O marco na mão, massa e fazer carreira. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Nesse Brasil viva em prenda, de caboclo e paioal. Que com o marco na mão, nossa, que sem nada. Que com o marco na mão. Que com o marco na mão. Que com o marco na mão. Obrigado.